Música 2018 foi um ano marcante para a educação do Rio Grande do Norte. Definimos os nossos documentos curriculares para a educação básica, para o ensino fundamental. E a gente quer saber como é que isso vai ser colocado em prática, o que está acontecendo agora com os nossos professores, com os municípios do Estado. Por isso, o nosso convidado é Alexandre Soares, presidente da União dos Dirigentes Municipais em Educação. Eu espero você no Com a Palavra Educação, aqui da TV Assembleia.